Olá, sejam bem-vindos ao Nossa Saúde, que hoje vai falar sobre fibromialgia, uma doença crônica que atinge entre 2,5% a 6% da população, sendo as mulheres as mais afetadas. O principal sintoma são dores pelo corpo, que podem refletir na qualidade de vida da pessoa. Vamos entender um pouco mais sobre essa síndrome, saber como tratá-la e mantê-la sob controle. Vem com a gente! O nosso entrevistado hoje é o Dr. Marco Rocha Loures, médico reumatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ele é doutor em Biociências e Fisiopatologia pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Dr. Marco, muito bem-vindo aqui à Nossa Saúde, que prazer ter o senhor aqui. Oi, Rafaela, que bom estar aqui com você, com seus ouvintes, para prestar esse serviço de esclarecimento. Isso é muito importante e é uma meta da sociedade explicar aos leigos o que são as doenças reumáticas, quais são essas doenças que incidem em grande parte da população e que têm trazido grande sofrimento à população por causa da dor de comprometimento pessoal, familiar no trabalho. Isso é extremamente importante, esse seu trabalho de divulgação. A gente agradece, a sociedade brasileira agradece. A gente que agradece e a informação é uma das armas para a gente lutar contra tantas doenças. E hoje vamos falar sobre a fibromialgia, que atinge cerca de 2,5% a 6% da população em média. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é a fibromialgia. Todas as palavras têm um significado. Então, fibromialgia. Fibro vem da fibra muscular, e o mio é do músculo. Então, seria comprometimento da fibra muscular, ou isso aí envolve também várias fibras, formam os músculos. E algias são dores. Você tem uma algia, você tem dor. O cérvico-braquialgia, algia, dor no sistema nervoso cervical. Artralgia, gia, dor na articulação. No caso especificamente da fibromialgia, então, são dores nas fibras ou nas musculaturas. E aí vem esse termo. Esse termo, e claro, é muito genérico, né? Depois a gente pode conversar mais especificamente de cada especificação dessas causas das dores. Mais especificamente, fibromialgia. Ele é, são dores das fibras musculares. E claro, sofreram modificações desse termo durante várias décadas, vários anos, né? Antigamente era chamado de fibrosite. It seria inflamação, não dor, mas inflamação das fibras. Então, fibrosite era inflamação, porque a gente não sabia o que era. Os pesquisadores, os médicos do mundo inteiro não sabiam. Aí começaram a pesquisar e viram que, na verdade, não tinha tanta inflamação. Era mais dor, por várias causas. E em 1990 é que um grupo de médicos americanos e europeus, eles fizeram uma classificação, né? O que que seria essa doença, porque não tinha uma causa específica, não tinha um laboratório específico, um exame específico ou uma imagem específica. Então, eles determinaram esse nome de fibromialgia. Agora, então, como o senhor deixou bem claro aí, o principal sintoma são dores pelo corpo. Mas o que que caracteriza essas dores? Ela atinge mais uma parte do corpo em específico ou é uma dor generalizada? Explica um pouquinho melhor pra gente essa questão das dores. Então, continuando com essa explicação, como eu te falei, de 1990, você vai entender bem. A classificação era assim. Dor da metade do corpo pra cima e da metade do corpo pra baixo. Dor do lado direito e do lado esquerdo do corpo. Quer dizer, explicou tudo e não explicou nada. Você tá me entendendo? Então, qualquer dor que você tenha no corpo, isso são especialistas que estudam a dor, que estudam esse tipo de patologia. E a gente acompanhou isso. Todo tipo de dor era classificado como fibromialgia. Hoje ela está um pouquinho diferente, porque você antigamente tinha 18 pontos praticamente da ponta dos pés até a cabeça, né? Passando aí pelo pescoço, pela coluna, pela nádega, pelas pernas. E, claro, aí essa classificação também sofreu uma modificação nos últimos anos. Então, qual seria, então, o fator que levam às dores? Aí são vários, porque você pode ter, ou nós podemos ter, uma fibromialgia primária ou uma fibromialgia secundária. O que seria isso? A primária é que, depois que você faz uma série de pesquisas dizendo que, provando que o paciente não tem uma outra doença que seja provada por sintomas, por sinais, pelo laboratório, pela radiologia, pela imagem, você, por analogia, você dá essa classificação de fibromialgia primária. E se você tem uma outra doença reumática ou outra doença, qualquer que seja não reumática, ela é secundária, está acompanhada, seria uma comorbidade. Então, o que seria a fibromialgia? Dor no corpo inteiro por vários tipos de etilogia. E essas dores, elas, para caracterizar a fibromialgia? Porque, assim, tem várias doenças, né, cujos sintomas são dores. Como é que a gente diferencia? Como é que é feito, por exemplo, o diagnóstico? O diagnóstico é acompanhamento da pessoa, e aí nós temos que ver também, afastar outras doenças, aí os exames nos auxiliam, não, VHS, que é a sedimentação, por tendência reativa, para ver se o organismo está fazendo um processo inflamatório, se a pessoa tem febre ou não, se ela tem outras alterações musculares, como enzimas musculares, TGO, TGP ou CPK, se elas estão alteradas ou não. Se elas já estiverem alteradas e tiver dor muscular, que a gente note que está com vermelhidão na pele, aí não seria primária. Logicamente que o acompanhamento é importante. E aí tem um fator genético também, porque o que seria a fibromialgia? Seria, todos nós temos uma resposta à dor, e depois da resposta à dor, ela entra na pele, no sistema cutâneo, ela, pelo sistema nervoso central, ela vai até o cérebro, ele faz a compreensão da dor, e ela lança substâncias que amenizam a dor, que mandam, através do sistema descendente cerebral, como se fosse um, fisiologicamente, como se fosse um analgésico central. O organismo mesmo faz isso. Essas pessoas têm sistema de abolição da dor, eles têm sistema abolido, é o diminuído. Então o próprio organismo tem uma facilidade de não abolir as dores, ou não abolir o bloqueio, a atenuação da dor. Isso também entra, além da pessoalidade, fatores genéticos, familiares. Logicamente, o diagnóstico, a gente quando recebe no consultório, no ambulatório, no ambulatório na universidade, no consultório privado, a gente vê se a pessoa tem febre ou não, se ela tem alguma parte do corpo com mancha na pele ou não, se os exames que eles nos trazem, ou que nós vamos pedir, tem alteração de alguma, algum marcador, que a gente fala que é marcador, se a radiologia do pulmão, se a radiologia de alguma articulação, se o ultrassom, por exemplo, do abnômen está normal, se não tem nenhuma intercorrência, então por analogia, por eliminação, nós vamos dar o diagnóstico de fibromialgia. E aí, claro, ela é intensa ou não, de acordo com a pessoa, com a genética, com o comprometimento da pessoa no seu trabalho, na sua família, com a pessoalidade, com a aceitação da pessoa em relação às diversas coisas da vida, a parte psicológica ou não, são muitos gatilhos que podem alterar a fibromialgia. Então, logicamente, que embora nós estejamos falando de uma doença geral, de um nome de uma doença geral, cada paciente, ele é específico, porque cada paciente vai responder a um remédio ou não, e vai ter uma melhora ou não, vai piorar ou não, de acordo com todos os fatores que eu lhe falei, tá? Pessoalidade, genética, trabalho, a parte de sensibilidade psicológica, se ela é sensível ao frio ou ao calor, então, isso pode ter, às vezes, a pessoa ter o intestino irritável ou não, então, são diversos fatores que levam a uma pessoa ter fibromialgia e ser uma doença mais grave ou menos grave. Agora, quem tem fibromialgia, isso significa que a pessoa vai ter dor todos os dias, vai ter períodos que ela também pode não sentir dor, ou dependendo de fatores como esse que o senhor citou aí, ela vai ter mais dores em alguns períodos, menos dores, mas, assim, todo dia ela sente alguma dor ou não necessariamente? Todos os dias ela pode sentir a dor, mas, claro, essa dor tem uma variação, ela pode variar com o frio, então, o frio é um fator determinante, mas também pode sentir dor com extremo calor. Normalmente, o frio, ele tem, nesses pacientes, um maior efeito. Um agravante, né? Frio, vento, umidade, elas se sentem mais frio. Um outro fator é se a pessoa está bem equilibrada psicologicamente, se ela está tranquila no trabalho, não tem nenhum problema no seu trabalho, no seu serviço, e está tranquilamente equilibrada psicologicamente, teoricamente teria menos dor, e a gente vê na prática isso. Mas, ao contrário, se a pessoa tem, às vezes, problemas na família, ou acha que tem, pode ser que não tenha, mas ele cria que tem, ou no seu trabalho, às vezes, está tudo bem no trabalho, mas ele não está satisfeito com o trabalho, quer mudar, mas também não sabe para onde, porque, às vezes, a inconstância nesses pacientes também pode existir, isso pode piorar a dor, né? Um trabalho mais forçado, por exemplo, em casa mesmo, às vezes as mulheres, ou mesmo os homens hoje que estão participando dos trabalhos domésticos, a gente sabe disso, mas se fizer um esforço maior em casa, às vezes pegar um móvel, fazer uma mudança de móvel para cá, ou trabalhar, por exemplo, hoje a gente tem máquinas, praticamente todo mundo tem máquina de lavar, mas se trabalhar muito pegando isso, de trazer uma peça de roupa mais pesada para cá, para lá, isso vai fazer com que ou os trabalhadores, por exemplo, em indústrias pesadas, que trabalham, por exemplo, com grandes pesos, isso aí existe, claro que ainda, faz com que exista, a gente chama de um gatilho para a piora da dor. Então, como eu falei, são muitos fatores que levam à piora da dor. Outra coisa que é importante, além da dor, esses pacientes têm também um fator muito importante em relação ao sono, porque nós temos dois tipos de sono, o alfa e o delta. O alfa é o superficial e o delta é o profundo. E nós, durante a noite, nós fazemos uma troca de a cada 30 a 40 minutos, nós saímos de um para o outro. E o profundo é o que nos relaxa, o que dá o descanso noturno. Se a pessoa pode dormir 8, 10 horas no alfa, que é o superficial, ele não descansa. Então, aquele sono que você dorme 10 horas, acorda e fala, poxa, mas eu acabei de deitar, não descansei, parece que acabei de dormir. Então, isso tem um fator muito grande no fibro biológico também, que ele tem um sono que não é restaurador, que é muito importante. Muito bem. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para o intervalo. Logo, logo, então a gente volta com muito mais informações para você. Vamos falar também sobre tratamento. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com a nossa saúde. Seguimos aqui o nosso bate-papo, conversando hoje com o doutor Marco Rocha Loures, falando sobre fibromialgia. Doutor, e essa é uma doença que acomete principalmente as mulheres. Por quê? Existem várias teorias, porque as mulheres têm uma maior incidência. As mulheres, talvez pela própria preocupação familiar, pela própria maternidade, aleitamento, quando está na fase de criação dos filhos, aquela preocupação com a saúde dos filhos, existe um fator psicológico que é muito importante. Então, as mulheres são mais sensíveis nesse aspecto do que os homens. As variações hormonais nas mulheres são ciclos mensais, mas o problema hormonal durante as gravidezes também são fatores que podem contribuir. Não estão provados ainda, mas podem contribuir. Então, a incidência na mulher, talvez por isso, como a preocupação, o comprometimento familiar, ela sendo, por exemplo, dentro da casa o fator de ligação, o fator de equilíbrio dentro da casa, isso traz uma responsabilidade para a mulher. Esse fator de responsabilidade é uma carga emocional, é uma carga física, mental, psicológica, junto ao fator hormonal, que a mulher tem essa alteração todo o meio estrogênio, da menstruação, e mais o fator de maternidade. Então, são fatores que trazem uma percentagem de incidência da fibromialgia maior em mulher, mulher do que nos homens. E tem alguma faixa etária onde a doença apareça com maior frequência, com maior incidência? As doenças românticas como um todo, elas aparecem e, nesse caso, existem trabalhos que mostram crianças, principalmente, existem trabalhos anteriores, bem no começo, em que crianças israelenses tinham fibromialgia com os pais fibromiógicos. então, aquela queixa do pai com dor, da mãe, nós estamos falando das mulheres, então, existe uma... Logicamente, a criança, vendo isso, recebe isso um pouco, de queixa, de dor, mas a maior incidência são em mulheres jovens, em idade reprodutiva, mas que podem persistir o resto da vida. Nós conhecemos pessoas, já acompanhamos pessoas muitos anos, que tiveram uma fase inicial jovem, adulto jovem, que a gente fala, com 20, 25, 30 anos, persistiram, hoje essas pessoas estão com 80, 82, e persiste a fibromialgia. E, como nós conversamos anteriormente, conforme a necessidade, assim, o que a pessoa passa no momento, maior dor ou menor dor, fator psicológico, frio, fator de insatisfação, de insônia. Então, isso tudo faz com que ela tenha crises, mas ela persiste por anos, é uma doença crônica. Sim, as questões ambientais, elas contam muito pelo que o senhor falou, né? Doutor, outra coisa, nós falamos no primeiro bloco muito sobre a questão das dores, que é o principal sintoma da fibromialgia. Além disso, alguns outros sintomas que o senhor possa dividir aí com a gente? Além das dores? Os pacientes, quando é primária, a dor já é um fator muito grande, né? Além da insônia, do fator que é um sono não reparador, essas pessoas têm muita fadiga, muita falta de ar. Isso, lógico, né? A insônia, essa fadiga, essa dor muscular, essa fadiga, essa incapacidade de se relacionar, às vezes, com o seu trabalho, consigo mesmo, com os seus familiares, é um fator que faz com que a pessoa se afaste do seu convívio familiar, né? Mas, além da dor, logicamente, que se tiver uma comorbidade, uma doença como, por exemplo, uma doença como colite serativa, doença de Crohn, ou se tiver uma artrite reumatoide, uma escondilite anquilosante, se tiver, por exemplo, uma esclerodermia, uma doença que seja polimiosite, que seja uma doença autoimune, ela se torna muito mais grave, porque, como são doenças imunologicamente mediadas, elas podem fazer com que a dor seja mais frequente, de maior intensidade, muito mais prolongada. Então, claro, depende do momento, do dia, das comorbidades. Além da dor, então, no caso, se for secundária, o paciente com artrite tem inflamação das articulações, rigidez, quer dizer, dureza e dor matinal, tem comprometimento de outros órgãos, no caso do lúpus, pode ter comprometimento renal, no caso da esclerodermia, pode ter comprometimento pulmonar, né, então, assim, a artrite reumatoide tem muito comprometimento articular, muita dor, inflamação, rigidez, além da dor muscular da fibromialgia, tem a dor articular da artrite. E, claro, que isso aí torna a doença muito mais pesada, muito mais difícil, muito mais marcante para os pacientes. O senhor trabalha com isso no seu dia a dia, atende muitos pacientes, pelo que o senhor observa, a maior parte deles é afetada de que forma, a qualidade de vida desses pacientes é afetada de que forma, é muito afetada, a maioria são casos leves, como é que o senhor percebe isso? Isso que você falou é importante, porque a intensidade é extremamente que determina se a pessoa vai ser produtiva no trabalho ou não, se ela vai se relacionar com a família ou não. Então, o que nós vemos, isso nós vemos praticamente todo dia, mas o que nós vemos também, Rafael, é assim, muitos pacientes que chegam nas nossas ambulatórias, nas universidades, nos consultórios particulares, eles vêm com diagnóstico de fibromialgia, porque, às vezes, é visto por um clínico, por outro especialista que não é o reumatologista, mas no decorrer, como nós falamos, do acompanhamento dos pacientes, nós vemos que eles têm uma doença outra que não seja só fibromialgia. E quando a gente faz o diagnóstico, por exemplo, de um espondilite inclusante, de uma osteoartrite, e elas são tratadas e a pessoa melhora, então nós descartamos a diagnóstica de fibromialgia. E quando melhora com medicamentos que são anti-inflamatórios para doenças específicas, como a espondilite, anquilosante, ou a espondilartrite, ou a osteoartrite, que não o tratamento da fibromialgia, então a gente tira esse diagnóstico. O paciente não tem espondilite, não tem fibromialgia, ele tem uma outra doença que não é fibromialgia. Então, muitas vezes, no consultório, os pacientes chegam com diagnóstico de fibromialgia e não são fibromialgia, não são pacientes com fibromialgia. E respondem bem ao medicamento. Então, mas isso é o dia a dia. Muitos confirmam o diagnóstico, muitos, a gente tenta até ver se não é uma outra patologia associada, mas alguns deles, mas a gente confirma o diagnóstico. Mas grande parte a gente descarta esse diagnóstico de fibromialgia. E como é que é o tratamento para essas pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia? O tratamento, quando é primário, nós sempre iniciamos, lógico, a gente faz exame físico, vê os exames de laboratórios, radiológicos, vê a história do paciente, história familiar, história pessoal, de cansaço, de sono. E aí, a gente vai entrar sempre com medicamento mais leve, ou relaxante muscular, ou se a pessoa tem depressão, que é um fator também de pior a fibromialgia, entrar com antidepressivo, leve. e nós vamos acompanhando. Conforme a resposta ou não, nós podemos dar uma série de medicamentos como anticonvulsivantes, como medicamentos que são analgésicos. Os antiinflamatórios nesse momento, eles não funcionam tão bem. O que funcionam bem são os relaxantes musculares, algumas pessoas respondem bem, aquelas que têm uma dor maior, eles respondem um pouquinho mais demorado, e a dose desses medicamentos também vão ser aumentadas conforme a necessidade. Os opioides são uma opção, alguns respondem, outros não respondem. Nós usamos também antidepressivos que podem ajudar no sono, podem ajudar também no estímulo da pessoa a poder enfrentar a fibromialgia melhor. Atividades físicas, além do medicamento, atividades físicas, terapia, é importante terapia com psicólogos, terapia com esporte, com atividade física, isso é importante. Medicamentos que melhoram o sono, vários medicamentos. Então, depende do momento, depende da fase que a pessoa está, e a gente vai aumentando o medicamento conforme a necessidade, ela vai respondendo, ela fica um tempo, depois ela vai diminuindo esse remédio até a gente chegar a um ponto de equilíbrio. agora, o mais importante de tudo é que a pessoa entenda que ela tem a fibromialgia, ela aceite a doença, que é muito importante ela aceitar a doença, e que ela conviva com a doença, como qualquer doença crônica, né? Então, tem que tomar o medicamento todo dia, tem que fazer exercício todo dia, tem que fazer uma dieta boa, equilibrada também, que ajuda bastante, e sempre consultar o especialista, porque muitas vezes a pessoa melhora um tempo e fala, ah, eu estou bem, estou curada. E abandona o tratamento. Isso é muito ruim, abandona e tem a recidiva do tratamento. Ou, tomar muito tempo o medicamento, esse medicamento, às vezes um ano, por exemplo, sem ir ao especialista ou reumatologista, e às vezes ela acha que está fazendo bem, mas esse remédio, ele tem que ser acompanhado para fazer os exames de sangue, radiológico, exames clínico e físico, para ver se ela vai continuar ou não. Às vezes pode continuar, mas às vezes ela pode diminuir o medicamento ou trocar o medicamento. Então, claro, nós temos um arsenal muito grande, tem os neurolépticos também que nós usamos, uma fase mais, um pouquinho mais, menos nesse, mas eles nos ajudam, e é meio controverso, mas eu tenho que falar, alguns pacientes respondem bem, outros não, aos CBD, que é o canabidiol, mas é uma coisa que ainda está sendo estudada na dor, e está sendo estudado muito bem na convulsão e no autismo. Na dor ainda precisa de mais estudos para mostrar que ele é um bom medicamento para a dor. Então, na verdade, isso vai depender do grau, da intensidade, do momento, da época que você vai fazer esse medicamento ou não, se vai associar ou não, se vai dar uma dose mais alta ou mais baixa, isso vai depender do paciente, isso é individual e de acordo com a sua necessidade. Muito bem. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora para mostrar uma reportagem que a nossa equipe preparou mostrando quais são os direitos das pessoas com fibromialgia. Vamos ver. Essas mulheres têm algo em comum. Elas são portadoras de fibromialgia e lutam todos os dias contra a doença que afeta a musculatura, causa dor e desperta gatilhos para dezenas de outros sintomas. Nesta universidade, em Itajaí, elas participam de um projeto de extensão chamado Convivendo com Síndrome de Fibromialgia. Aqui, elas recebem atendimento de alunos e profissionais da psicologia, nutrição, farmácia, medicina e fisioterapia. O acompanhamento dura seis meses e todas as atividades são gratuitas. No final desse semestre, o que a gente tem? Pessoas que fazem diminuição da escala analítica de dor de 10 para uma média de 4, 5 para a gente escutar muito bom, melhoram o padrão de sono, diminuem a necessidade de remédio ou a dependência por remédio, fazem organização da sua dieta e organizam também o momento da crise. Então, a gente tem uma mudança de estilo de vida e esse é o grande objetivo do programa, oferecer um tratamento multi-interdisciplinar, sensível, qualificado e que haja uma mudança no estilo de vida dessas participantes e que esse estilo de vida seja o remédio, seja o tratamento para a diminuição e o controle dos sintomas. O projeto é ofertado para pacientes de Itajaí e região desde 2003. Essas mulheres chegam até a instituição encaminhadas pelos postos de saúde dos municípios. O programa oferta 25 vagas por semestre e é exclusivo para mulheres. Eu acho que é muito importante a gente informar à sociedade que as doenças reumatológicas estão aí, são doenças graves, mas que esses pacientes também mudou muito e têm acesso ao tratamento. Existe lei hoje que protege e que fornece medicação de alto custo gratuita via Secretaria Estadual de Saúde para esses pacientes. E se o assunto é legislação, o advogado Vilso Kinnoner Campos pode explicar melhor. E os direitos em geral, eles são mais visualizados no campo do direito previdenciário. Então o portador de fibromiogia ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez permanente. O nome dessa aposentadoria mudou, que é um benefício por incapacidade permanente. E também tem direito ao BPC, as pessoas que não são seguradas do INSS e que preenchem os requisitos desse benefício de prestação continuada, eles têm fibromiogia, podem receber também o BPC. que é um recurso financeiro que o governo federal disponibiliza para essas pessoas poderem custear as suas vidas. É bem interessante mencionarmos que em relação à aposentadoria, a pessoa precisa ser segurada do INSS. Então tem que ir lá preencher o requisito de 12 meses de contribuição para poder receber o benefício caso seja diagnosticada com fibromiogia. Mas há um projeto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, projeto de lei 4.399 de 2019 que ele pretende excluir a necessidade dessa carência de 12 meses. Então, a partir da ótica desse projeto, se for aprovado, a pessoa pode contribuir um mês no INSS se for diagnosticada ela terá direito à aposentadoria especial, aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. O advogado também destaca que o SUS deve garantir acesso aos medicamentos para as pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia. Então existem medicamentos que a consenso que eles têm segurança e eficácia já constatado que eles são incorporados na lista do SUS e o centro de saúde faz o primeiro atendimento o posto de saúde o médico atesta o diagnóstico e a pessoa então tem direito a receber esse medicamento para fibromialgia que infelizmente não tem cura mas é um medicamento que ele auxilia na questão das dores e outras características dessa doença tão grave. Doutora, a gente viu aí alguns direitos das pessoas com fibromialgia é bastante importante essa lei e o nosso tempo está terminando infelizmente eu queria que o senhor falasse para as pessoas sobre a importância de fazer um diagnóstico precoce porque a gente vê aí de repente muita gente sofrendo com dores pelo corpo adiando a ida ao médico isso adia um diagnóstico um tratamento e acaba piorando a situação. essa sua colocação é extremamente importante diagnóstico precoce então a orientação bem prática é assim se você trata no seu pôr de saúde um clínico seu da sua confiança se você está tomando remédio há mais de três meses e não melhora peça para ele te encaminhar para um reumatologista que pode ser que no começo ele não saiba mas ele vai estudar e vai arrumar uma solução para você a pessoa mais específica e mais preparada para atender a sua dor muscular e ósseo articular é o reumatologista então a orientação é essa se você tem um diagnóstico logicamente está em tratamento já com um profissional que está controlando a sua dor ótimo muito bem então se você não sabe isso aqui até uma orientação de serviço público está se batendo o seu ortopedista o clínico o outro especialista olha faz exame faz radiologia dá remédio não resolve a sua dor está igual ou piorando sugira ao seu clínico ao seu ortopedista ao seu especialista que tal o seu furo a um reumatologista para ele isso acontece na nossa prática Rafael então eu vou contar aqui rapidamente um caso semana passada uma paciente me procurou tinha ainda três ou quatro ortopedistas com dor faziam três anos não sabia o que era já feito o exame de sangue tomografia ressonância e não tinha diagnóstico o último que tinha uma formação mais clínica porque eles são mais cirurgiões ortopedistas pelo exame aqui eu não sei o que você tem ele foi muito claro e foi muito honesto acho que aí a gente tem que ter honestidade eu acho que você tem que procurar um ortopedista e realmente ela não tinha fibromialgia tinha tomado remédio e não estava respondendo já há muitos anos e ela tinha uma doença uma disponibilidade ticlosante que é uma doença que fica na bacia principalmente ela é sistêmica também mas ela se manifesta mais na bacia já há vários anos e que foi feita um diagnóstico ela começou a melhorar tratou e melhorou então essa é a orientação não está melhorando tenta procurar um médico reumatologista às vezes é difícil tem cidades que não tem reumatologista mas peça uma referência no seu posto de saúde na sua prefeitura que sempre tem próximo da sua cidade ou um hospital universitário que você possa ser atendido por um herumatologista o médico sabendo que você tem dando o diagnóstico com certeza e tratando com a medicação certa você vai melhorar a sua qualidade de vida muito vai voltar ao convívio familiar e vai voltar ao convívio profissional e vai ter uma extrema qualidade de vida aí para o resto da vida muito bem muito bem muito bons esses alertas muito importante doutor agradeço demais o senhor ter participado aqui do Nossa Saúde conosco e ter dividido as suas experiências os seus conhecimentos aí com todos nós com nossos telespectadores obrigada pela participação muito obrigado Rafael um abraço e sucesso muito obrigado para nós tchau tchau vamos então encerrando Nossa Saúde obrigada pela sua companhia e não esqueça nos vemos no próximo programa até lá e aí